E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Nairto, hoje eu tô trazendo mais um vídeo, certo? Respondendo o enigma que eu deixei no vídeo anterior. Antes de eu começar a responder esse enigma, eu quero aqui pedir a sua inscrição, se você não é inscrito, certo? Ativar o sininho, né? Deixar aquele like no vídeo, tá? Deixando o seu like no vídeo aí, certo? Pra fortalecer mais ainda o canal, ok? Beleza? Conto com você. Então vamos lá. Realmente eu quero agradecer aqui todos os inscritos no canal, certo? Muito legal mesmo aí, tô com uma quantidade bem legalzinha aí e a gente vai aumentar mais ainda esse canal aí, certo? O enigma que eu deixei, né? Tá lá em cima, tem alfabete, no caso A-L-P-H-L, no caso A-L-P-H-A-B-E-T. Esse nome aí é alfabeto em inglês, certo? Significa alfabeto e esse nome tá em inglês. Olha a dica, inglês, alfabeto, tem uma aspas aí, né? Tem aspas, 8, 9, 16, 15, 20, 5, 14, 21, 19, 1. E esses números que seguem, né? Até fechar aspas, ok? E lá embaixo também tem CC igual a BB mais A. Resposta, a resposta tá coberta aí, né? Com um balãozinho branco, né? Tipo um negócio que cobre a resposta. E no final da resposta tem um S. Opa! Então tem um S. Então a palavra tem que ter um S no final, ok? Então assim, uma outra coisa também aí que eu pude analisar nessa enigma, né? Criado por mim, claro. Eu coloquei um quadradinho lá no cantinho, certo? A gente vai saber daqui a pouco pra que é esse quadradinho lá no cantinho com um pontinho, ok? Então assim, vamos lá. Você fazendo a pesquisa, certo? Porque esse enigma você tem que pesquisar pra saber se bate e juntar as peças, né? Porque senão não seria um enigma legal, ok? Então assim, esse nome alfabeto tá em inglês, certo? Olha aí, alfabeto inglês. Então eu peguei, digitei lá no Google alfabeto inglês. Digitar o alfabeto inglês vai aparecer o alfabeto, né? Que desde então o alfabeto brasileiro não tinha as letras, não tinha as letras K, Y e W, né? Alfabeto inglês, então vamos pegar o alfabeto inglês, que o alfabeto tem 26 letras, ok? Então assim, é... Peguei, digitei lá, aí apareceu o alfabeto. Aí depois eu fiquei olhando aqui pra essas letrinhas, né? E elas não passam, não chegam números altos não, né? É aleatório, no caso ele tem 8, 9, 16, 15. Então se você reparar, né, o alfabeto, considerando que cada letra for um número, então o alfabeto vai de 1 a 26. Logo, A é 1, B é 2, C é 3, D é 4, E é 5 e assim sucessivamente. Se você pegar esses números e colocar as letras, certo? Você vai ter aí, ó, hipotenusa ao quadrado, certo? Juntando aí, hipotenusa ao quadrado, ok? Se você digitar lá no Google, hipotenusa ao quadrado, você vai ver, você vai encontrar esse site, certo? Abrindo o primeiro site, você vai ver o quê? Em negrito ainda, Teorema de Pitágoras. Então, Teorema de Pitágoras, é a resposta, certo? Teorema de Pitágoras, e no final tem um S, ok? Teorema de Pitágoras é a resposta desse enigma. Aí você deve estar se perguntando, mas por que tu colocou CC igual a BB mais a A? Então assim, esse CC igual a BB mais a A, eu coloquei aí pra ajudar mesmo, certo? Como aqui é um enigma fácil, no próximo eu vou caprichar mais, eu coloquei esse C aí pra você entender o seguinte. Quando uma letra tá junto com a outra, certo? Ela tá multiplicando. Se o número tiver com a letra, também tá multiplicando. Tipo 4C é 4 vezes o C. 3X é igual a 3 vezes o X, certo? Então assim, CC quer dizer C vezes C. BB é B vezes B e A é A vezes A. Então, se você usar esse conhecimento, CC vai ser C ao quadrado, igual BB vai ser B ao quadrado, e A, A vai ser A ao quadrado. Então temos C ao quadrado igual B ao quadrado mais A ao quadrado. Digitou no Google, de novo vai ter uma relação, a relação Teorema de Pitágoras, certo? Então assim, somente a última dica, né? Essa última informação, você já mata aí que é Teorema de Pitágoras, certo? Porque vai falar, né, do... matematicamente, vou ter que falar. Potenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Ok? Beleza? Tive que falar. Então assim, se você olhar essa dica que eu coloquei, nunca tinha que falar há pouco tempo, que tem aí um quadradinho, né, com um pontinho, quer dizer ângulo reto, certo? Que no qual, né, essa relação de Pitágoras, né, Teorema de Pitágoras, é usado no Triângulo Retângulo, ok? Então assim, esse foi o nosso primeiro enigma, na qual estou respondendo ele aqui para vocês. No próximo vai ser mais um nível mais difícil, certo? Esse foi fácil, foi molezinha, ok? E no próximo eu vou estar aí caprichando mais aí, viu? Quero ver se você consegue responder o próximo enigma que eu estarei criando aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.